Bem, meus jovens, muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar o nosso aviso de sempre. De todas as atividades síncronas e assíncronas podem ser gravadas com a organização restrita aos fins a que se destina a disciplina de Química Fundamental 1, facultando-se o aluno, seu direito de não ser gravado e filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa organização de seus, participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação desta aula, por favor, minha vez, pare que eu possa remover-lo na edição. Muito bem, meus jovens, vamos hoje falar sobre algumas noções de metodologia científica. Obviamente que tudo que estudarmos ao longo do curso de Fundamental 1 e também ao longo do curso de Química vai estar sempre baseado na metodologia científica. Como eu já falei para vocês, a metodologia científica é importante, mas não é a única forma de obtenção de conhecimento, mesmo porque ele é um método. Então, método por método, nós temos vários. Em relação à ciência em si, nós temos a metodologia científica. E a forma que nós vamos ver hoje também é uma das formas dentro desse guarda-chuva teórico que é a metodologia científica. Então, metodologia científica não é a única forma de conhecimento. Dentro da metodologia científica, a forma que nós vamos ver também não é a única forma desse tipo de conhecimento. Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje. Então, sempre gosto de falar sobre, como diria um professor meu, das antiguidades, quando eu fazia a gravação, que ele brincava quando falava do passado, falando de história, falava sempre dos patrais-mente. E conosco não vai ser diferente, porque, como vocês já devem lembrar da nossa aula passada, a química, ela, na verdade, surgiu de um caldeirão de coisas relacionadas à alquimia. Mas a alquimia é uma coisa, digamos, muito mais pesada, em termos claros. Um negócio bem mais difícil de digerir, difícil de entender e difícil de ler do que a gente imagina. Mesmo porque nós temos aí uma coisa muito pesada, em termos da alquimia em si, que diz respeito à própria natureza mágica da alquimia. Então, mágica aqui, no sentido em que colocamos a relação causa e efeito invertida. Nós vamos ver isso. Então, para que haja um efeito, é necessário que haja uma causa anterior maior do que esse efeito. E, quando nós tratamos, normalmente, nas ciências esotéricas, trata-se do inverso, onde uma causa menor gera um efeito maior. Normalmente, ocorre o contrário. Na natureza, nós temos uma causa maior gerando um efeito menor. Porém, a própria etimologia da palavra química, na verdade, eu falei que era do árabe, mas, na verdade, é uma mistura do grego com o árabe, alquimia. Então, nos anos de 1930, já achou-se a relação dos termos, justamente por conta da alquimia, como sendo uma ciência egípcia. Egípcia, obviamente, aqui faz referência ao Egito Antigo. Então, Egito Antigo, aqui, desse faraão. É interessante, e tudo mais que está ao redor da antiga civilização egípcia. Convém dizer que, na civilização egípcia, à época, em mais de dois, três mil anos antes de Cristo, é muito interessante ver como que havia uma confusão entre os poderes terrenos e os poderes terrenos e os poderes celestiais. O faraão era praticamente chamado de Deus-Sol. Então, como o Sol é capaz de nos dar vida e também nos dar a morte, de certa maneira, também o faraão tinha esse poder dentro dessa sociedade egípcia. Convém dizer que tem muitas coisas interessantes, relativas a esse tipo de coisa. Por quê? No ano de 1930, eu não lembro agora exatamente o nome da pessoa, eu sei que ele era um egipciologista, egiptologista, melhor dizendo, alemão, ele descobriu uma pilha em Bagdá. Então, a pilha de Bagdá era um negócio muito interessante. Ela lembra muito a pilha que nós temos hoje, uma pilha de Daniel. Então, o que é que nós tínhamos dentro, o que é que se tinha dentro dessa pilha de Bagdá? Você tinha um frasco de barro, dentro você tinha um pedacinho de cobre, aí você tinha, por exemplo, alguma coisa para fazer uma forragem dentro do cobre, aí você tinha uma amínula de ferro e dentro desse enchimento entre o ferro e o cobre, teoricamente, como se sabe até hoje, então, colocava-se algo como ácido acético ou vinho ou suco de limão. O que é que nós tínhamos de fato aqui? Nós tínhamos uma pilha. Por quê? Nós tínhamos o ferro se oxidando e o cobre se reduzindo. Então, nós tínhamos exatamente a configuração de uma pilha convencional que nós temos hoje. E justamente esse enchimento, que podia ser de lã, era justamente uma ponte de troca de íons. A gente chama também de ponte salina. Só que essa pilha, até hoje, até onde eu estudei, hoje em dia, ninguém sabe muito bem por que foi feito isso ou por que havia essa necessidade desse tipo de coisa. Mas não deixa de ser curioso e não deixa de impressionar que isso foi feito para lá dos 4 mil anos antes de Cristo. Não deixa de ser curioso. obviamente não é a única coisa que nós podemos tratar disso aqui, mas também temos muitas e muitas outras coisas. Boa parte dessas coisas eu não conheço, mas há muito o que se falar sobre não somente a química, mas também as ciências envolvidas no Egito Antigo. Então, um tópico muito interessante a se estudar é justamente olhar o passado das ciências justamente no período antigo. Boa noite, Eusíris. Seja bem-vinda. Então, vejam só que coisa curiosa. No Egito Antigo, nós tínhamos justamente o Sol, o Ra, e toda a mitologia egípcia girava em torno do Ra, do Deus Sol. E a gente percebe muito bem nesse tipo de narrativa, como o pessoal gosta de falar, nesse tipo de narrativa a gente percebe bem como o homem gosta de saber da sua origem. Desde a sua origem, provavelmente material ou não, ou celestial, ou não, o homem sempre tem essa vontade de entender a si próprio e a entender o universo que o cerca. Então, desde o início do mundo, desde os tempos imemoriais, todas as culturas já teorizavam sobre o que seria a matéria. Então, a gente nasce, aquela coisa que a gente vê no colégio, no ensino fundamental, quando a gente é criança, o que é o ser humano, a pessoa que nasce, cresce, produz e morre. Ou se a gente pensar numa concepção clássica de pessoa, que é justamente de Boeste, do século IV, um ser individual com alma racional. Então, há muitas e muitas e muitas definições sobre a matéria em si, desde, se você imaginar, Aristóteles, falando sobre a física de Aristóteles, você tinha os chamados materiais animados e inanimados. E a coisa é tão louca de um jeito que classificavam-se os escravos como sendo o mesmo nível dos animais, como sendo materiais animados. Então, se um inanimado era um machado, um martelo, era uma fogueira, os materiais animados eram o que? O boi, o cavalo, o escravo. Então, é uma classificação que para nós é o trajante, mas naquela época era absurda e absolutamente normal. Então, essas classificações acabam por variar muito ao longo do tempo, ao longo do conhecimento da época e assim por diante. E hoje em dia, não há o que classificar esse tipo de coisa, porque nós já temos, pelo menos até o momento, nós temos uma classificação muito clara entre seres humanos, seres animais, seres vegetais, seres minerais. Então, tudo isso envolve matéria. Então, matéria, você pode produzir a matéria por terceiro, você pode, por exemplo, você pode ser um cozinheiro, então, você pode pegar determinados ingredientes e fazer um novo tipo de matéria pela combinação de farinha, açúcar, sal, tempero, fogo, ou ausência de fogo, ou resfriamento, como também na Idade Média se fazia, não existia geladeira, então, salgava seus alimentos, colocava muito sal com tempero, justamente para que são substâncias bactericidas, fungicidas, justamente para preservar o alimento. Então, todas essas coisas envolvem a matéria. A matéria faz parte de nós, da casca, do ralado do joelho quando a gente estava correndo quando criança, até mesmo a poeira estelar, os vapores celestiais, por assim dizer. E assim, a gente tem toda a matéria que está conosco ao nosso redor e fora do nosso redor. Então, imagine como é o estudo da matéria fora do planeta Terra, fora do sistema solar. Então, nós temos aí um ramo da química que é pouco divulgado porque pouco conhecido que é a astroquímica. É justamente a síntese de compostos orgânicos, inorgânicos das mais diferentes formas possíveis fora do sistema solar. Então, isso é uma coisa surpreendentemente bonita, bela, e a gente não está muito diferente do... as composições das substâncias fora do nosso planeta não é muito diferente da nossa composição que nós temos aqui. Basta ver, por exemplo, Júpiter, que é uma massa gigante que tem vários gases, inclusive gás metano. Mas, voltando à nossa aula, desde o início do mundo, todas as culturas já teorizavam sobre o que seria a matéria, não somente o que era a matéria em si por definição, como também a sua composição. Então, basta a gente lembrar mais uma vez eles, lembrar os gregos, porque eles têm conceitos hiperteóricos, ou seja, no sentido que eles não tinham nenhum tipo de experimentação relacionada àquilo que eles pensavam. Então, nós tínhamos os conceitos hiperteóricos dos gregos, até mesmo entre os árabes e justamente no Oriente, na Ásia e por ali afora, em que havia um flerte com o misticismo. Então, se de um lado nós tínhamos o racionalismo absoluto por parte dos gregos e, por assim dizer, dos romanos, em relação à matéria e tudo mais, nós tínhamos um movimento contrário quando nós tínhamos, quando nós vamos analisar a história da química justamente nas regiões asiáticas. Então, independentemente do local que você observar, você vai ter sempre essa separação, seja na Grécia, seja nos povos ameríndios, seja nos países africanos, seja na região asiática. Então, o ser humano, se nós pensarmos como universal, como aquele, nós pensamos homem, nós não pensamos alto, baixo, gordo, magro, careca, branco, negro, amarelo, não, nós pensamos numa ideia, uma ideia que pode se formalizar com a nossa própria pessoa. Então, quando nós pensamos justamente nessa ideia de matéria, é justamente como ser uma coisa que é abstrata, a ideia, mas pode ser concretizada quando a gente olha para o mundo. É exatamente isso que fizeram todos nós no sentido mais amplo de humanidade. Então, para vocês perceberem isso, aqui nós temos um livro alquímico do século XV. Se eu não me engano, esse aqui é do século XV. nós estamos falando entre 1401 até 1500, que foi uma época bem conturbada, porque nós estávamos falando da queda de Constantinopla, justamente o fim da Idade Média de 1453. também nós estamos falando das invasões árabes, das invasões árabes na Europa, inclusive causou a guerra da Reconquista na Espanha e Portugal, e tantas outras coisas que ocorreram nesse período também. Então, olha só que coisa interessante. Como eu falei para vocês, havia sempre, em qualquer época da humanidade, o desejo de saber o que somos, o que fazemos, por que nós estamos aqui, qual é o meu futuro. Isso é uma coisa que nos incomoda até hoje, imagine há 400, 500, mil anos atrás. E, claro, a ciência antiga, principalmente em estatal de química, procurava meios de entender o mundo como ele é. Então, nós tínhamos, como eu falei para vocês, você tinha, existia a química, que não tinha esse nome, obviamente, mas tinha a a parte filosófica, a parte etérea, digamos assim, aquela coisa hermética, aquela coisa que somente poucas pessoas podiam saber ou conhecer, bem como tinha a parte racionalista, a parte experimentalista, empírica. Então, essas oposições, que hoje nós diríamos uma posição dialética, é uma coisa que não tem somente na química, tem na física, na biologia, na matemática. baixa vocês notarem quando estudarem, por exemplo, Platão, porque Platão, ele considerava os números como sendo absolutos divinos, então, a divindade dos cálculos matemáticos, somos, me trair, multiplicar, dividir, a forma da misturação de ângulos, trigonometria e tudo mais, são coisas divinas, por isso que tinham que ser escondidas, porque era um conhecimento que Platão considerava mágico. Então, na matéria, ela tinha uma perfeição justamente por conta desses números. A química não era diferente. O grande, a gente vive escutando por aí a coisa do, da natureza, da matéria, o golden dawn, a partícula divina da matéria, a transmutação do metal, do metal podre para ovo. Então, esse é um, na verdade, um código de conversão de matéria. Não que isso pudesse ser possível, tudo bem que é possível, mas a apresentação desse negócio é um tanto quanto romântica. Então, nós vemos aí, se a gente analisar a arte dos alquímicos, por exemplo, você pega os pintores, acho que os pintores franceses, século XVII, século XVIII, você vê o cara aparecendo que está em uma novela das oito, da Globo, com um negócio lá, fervescente, o cara está quase virando um zóide de prazer. Não é nada disso, né? Então, era uma coisa muito mais complicada, é um negócio muito mais complicado do que a gente imagina, né? Então, é importante que vocês percebam isso, porque, não sei vocês, mas eu tive essa coisa como sendo a química, uma coisa linear, faltava só botar uma régua para dizer que era retinho, né? E não era, não é, nunca foi, jamais será. Então, é importante que vocês tenham essa ideia de que a química não brotou, não brotou do bueiro, do jeito que a gente conhece hoje, houve um caminho, um caminho aí bem tortuoso, né? E o caminho tortuoso aí, no sentido, talvez, psicoscientífico, passa justamente pela alquimia. Então, nós estamos tratando entre os séculos 14, 15, justamente a ascensão do humanismo, ou seja, uma diminuição do poder da Igreja Católica na história e a ascensão justamente da ideia do homem, né? Então, mais uma vez, olha a ideia do homem de novo, não da pessoa, não é mais do homem, o homem como sendo sempre todas as coisas, né? Ou como a medida de todas as coisas. Então, o que é que o homem consegue fazer de melhor, pelo menos, teoricamente, é pensar. Então, como é que pensavam aquelas pessoas àquela época, né? Mais uma vez, volta-se aquela coisa maniqueirista, né? Os racionais de um lado e os imanentistas do outro, né? Os hermetistas, E aqui nós temos exemplo, claro, da alquimia envolta nesse processo. Então, nós temos aqui no lado esquerdo do slide, né? Nós temos o tal do alquimista, né? O cara que consegue, que tem um certo conhecimento, consegue ter uma poção qualquer, né? E aqui, olha, mais uma vez, a arte, né? Então, como isso aqui se trata de um livro, né? Então, um livro, naquela época, era todo manuscrito, então, você tinha uma loucura, né? E era uma coisa cara pra caramba. então, você tem uma frase que sai justamente desse frasco. Mas, o que eu quero falar aqui não é exatamente sobre o conteúdo do frasco, o que isso quer dizer, porque isso é, né? Não, não diria, infelizmente, mas, como o tópico do nosso curso não é tratar sobre o entendimento da alquimia na atividade que se me fez naquela época, convém mostrar isso aqui, ó, deixa eu ver se consigo dar um zoom. Olha só que coisa doida. É, nós temos esse frasco, né? Então, acabou que está segurando o frasco aqui, né? Todo, naquele trejeito de galão das oito, né? Parece que está fazendo a propaganda de um desodorante, mas, vejam vocês o formato do frasco, né? Se vocês conseguem ver aí, o frasco que contém esse breguete, isso aí, né? O tal do elixir alquímico, ele tem o formato de um balão, né? Então, todo o aparato de vidraria, né? E tudo mais que ele conseguiu fazer, juntou-se tudo e colocou dentro de um frasco. Agora, percebam como é o frasco hoje em dia. Nós temos justamente esse frasco aqui, ó, que é o balão polumétrico, que é uma das vidrarias mais utilizadas que nós temos dentro da química do laboratório como um todo. Então, vejam. Vejam que interessante. Ainda que nós tenhamos essa coisa alquímica, né? Essa coisa anticientífica até certo ponto, né? não há metodologia científica, coisa que o vale, certas coisas permanecem até hoje, como, por exemplo, o formatinho do frasco, o formato do frasco que nós temos hoje do balão polumétrico. Então, esse formato é muito parecido com o formato desse balão poluquinho. Então, percebam que nem tudo é ruim em se tratando da ciência dita irracional, da ciência alquímica, da ciência esotérica, porque tem muitas coisas que podem ser aproveitadas de fato, né? Absolutamente tudo que a gente tem nessa vida. Então, nós temos uma conexão com o passado justamente quando a gente olha para as vidrarias, porque boa parte delas tiveram uma origem, não exatamente nos laboratórios de pesquisa lá na MIT, coisa por vários. Mas, sim, um formato desse tem muita história para contar e não é simplesmente um formato qualquer, tem uma história, tem um porquê disso, tem um porquê disso, aliás. Então, é importante que vocês não vejam a química como sendo uma ciência absolutamente monolítica, como se fosse assim, uma parede de tijolos. Na verdade, não, uma parede de cimento pura, mas sim uma parede de tijolos em que cada tijolinho tem uma contribuição para construir esse prédio que se chama química, desde a antiguidade até mais recentemente. Então, como eu ia dizer para vocês, já na Grécia Antiga, na antiguidade, discutia-se muito sobre a composição da matéria. E não sei se vocês perceberam, mas o próprio nome matéria faz referência à reprodução humana, refere-se à mater, ou seja, mãe. Então, quando nós falamos da matéria, significa dizer que alguma coisa a gerou. Então, nós temos, em termos da Grécia Antiga, nós temos, inclusive, é interessante falar disso, são duas religiões à época. você tinha aquela região politeística, que a gente já aprende na escola, dos deuses gregos, da apoteose e tudo mais, o deus do fogo, o deus do inferno, o deus dos céus, os eus, o deus do trovão, e tudo mais. Do outro lado, nós temos a religião mística, a religião que é, digamos assim, a religião hermética. Então, não são os deuses do rinco, mas são o deus acépio, do sono, enfim, agora eu não lembro agora de todo mundo, mas é exatamente essa separação. Então, já naquela época existia essa separação entre a parte da matéria bruta e daquilo que estava na tal da divindade imersa na matéria. Então, essa divisão era dada pelo racionalismo, que eu ia falar para vocês, e fideísmo, que eu também falei para vocês dentro da polis grega, da cidade grega. Então, esse termo racionalismo e fideísmo na cidade antiga é tema de centenas e centenas e centenas de livros. Então, nós temos, talvez o livro mais importante que trata do assunto é chamado Culto da Cidade Antiga. do Coulange, que é assim que se escreve. Então, o Coulange, ele fazia parte de uma escola de história na França do século XIX chamada Les Eccoles de Zenares, a Escola dos Anais, justamente no sentido de você fazer uma enciclopetização da história e assim você consegue obter as informações que você gostaria. Então, é interessante ver como que a gente pensa às vezes que é uma coisa absolutamente separada da história e principalmente do pensamento humano dentro das ciências. Mas, na verdade, não. Na verdade, nós temos uma ideia contrária. Na verdade, o pensamento humano é que influenciou muito da ciência, tanto na antiguidade ou das ciências que até então eram conhecidas até hoje. Então, mais uma vez, é importante que vocês, pelo menos se vocês não puderem entender que de fato é complicado essas lições de filosofia, de sociologia e tudo mais, que pelo menos você tenha uma ideia de que isso de fato existe. Então, eu repito, apesar de me achar um pouco repetitivo as afirmações, mas eu gostaria de que vocês entendessem que a química não caiu dos céus como um mandado deserto. Na verdade, é uma coisa que não foi linear, uma coisa que durou séculos, desde a antiguidade até agora. E, em se tratando de ser humano, tudo pode acontecer, inclusive qualquer coisa. E esse qualquer coisa é justamente essa luta do racionalismo contra o fideísmo que ele se desce. Então, o que é que os gregos, então, entendiam sobre a matéria? É justamente aquilo do qual tudo é feito. Então, a matéria está na impressora, está no ring light, está no álcool gel, está nos chips, no celular, está no ácone de respira, está no universo, está dentro dos exoplanetas que todo mundo estuda, está dentro dos chips do notebook, faz parte das lâmpadas do seu notebook e faz o brilho dos bits e dá a resolução na sua terra. Então, tudo isso é matéria. Então, o que é que diziam dois filósofos gregos à época, Leucipo e Demócrito em relação à matéria. E ela é formada e aí eles fizeram uma dedução muito interessante. Então, imagine o Apótel, o prédio monumental que existe na Grécia. Você vê quanta inteligência foi posta naquele prédio. Então, você vê do teto até as colunas é tudo matematicamente calculado por a razão de ouro, 1,618. É um negócio inacreditável. Infelizmente, eu não tive oportunidade de ir lá e ainda irei, mas os meus pais que estiveram lá ficaram basbacados com o tamanho daquele negócio. se aquele negócio que foi construído há mais de 500 anos nos impressiona hoje, imagine na época. Então, o que é que Leucipe e Demócrito pensaram? Se nós conseguimos fazer prédios dessa suntuosidade usando a matéria, é porque existe uma estrutura interna dentro dessa mesma matéria. Então, se um prédio é feito de colunas, de teto, de vigas, de terreno, terreno aplanado e tudo mais, também a matéria possui as suas colunas, a sua terra aplanada, o seu teto e assim por diante. E a organização dessas matérias que a gente não consegue, dessas estruturas da matéria que a gente não consegue enxergar, eles chamaram de átomos. que é uma palavra que vem do grego a tomói. Então, é a tomói. Então, a é o prefixo de negação e tomói é o sufixo de divisão. Então, se eu nego uma divisão, isso não quer dizer que ele não é possível de se dividir, portanto, indivisível. Então, a menor partícula estruturante da matéria é o átomo. E essa ideia de átomo é uma ideia que vinga até hoje. Mesmo a gente tendo mecânica quântica, mesmo a gente tendo química nuclear, a gente entendendo como é que funciona o processo de fusão e fissão nuclear, ou tendo acelerador de partículas que pode fazer síntese de novos elementos e assim por diante. Então, veja só como a amplitude dessas ideias consegue ser reproduzidas, serem mostradas até hoje. Então, falei muito de Aristóteles, mas havia filósofos anteriores a ele, como por exemplo Empédocles, que dizia o seguinte, que a matéria possui uma dada substância, que a substância definia a sua existência. Então, qual a diferença entre um caderno e a minha pessoa? Então, o caderno tem matéria feita de fibra de polpa vegetal. Eu, sou um conjunto de compostos orgânicos e inorgânicos, tenho uma certa ordenação diferenciada, que a gente chama de inteligência, capacidade de aprendizagem, capacidade de outras coisas e uma substância mineral, como é o caso de papel, não é capaz de realizar. Então, a substância da matéria é que caracteriza a sua existência. Portanto, a natureza humana tem uma substância que lhe é peculiar, que é a inteligência, capacidade de aprender, capacidade de fala, de comunicação, de uma forma relativamente superior aos animais. Então, dentro do fíbulo de classificação humana, nós temos essa diferenciação. Isso, mais uma vez, é uma ideia grega, que Aristóteles, baseado em Pédocles, falou que a matéria possui a dada substância que a caracteriza como tal. Então, juntando essas duas ideias de Aristóteles com a de Leucipo e de, qual é o outro? Demócrito. De Leucipo e Demócrito, juntando com a ideia de Aristóteles, nós temos que a matéria contém átomos que, de forma natural, portanto, definem a sua substância, nós temos aí a definição de matéria. Então, que a matéria é justamente toda forma naturalmente conhecida que possui uma dada substância feita de átomos. Então, como é que há aquela época, ainda mais se tratando de Aristóteles, como que se entendia a formação da matéria, ou seja, de compostos químicos à época desconhecidos, que, na verdade, não eram exatamente compostos químicos, mas tudo bem? Como é que se imaginava, então, a composição da matéria e vocês não faziam a mesma ideia do que estava ali dentro? Só sabiam, assim, de uma forma abstrativa, não de uma forma abstracional. Então, pensava-se, nós tínhamos cinco coisas que a gente consegue, de certa forma, ter alguma sensibilidade, como é o caso do fogo, terra, água, ar e éter. O éter aqui lê-se vapor, substâncias que são vaporizadas, que é justamente, como vocês podem perceber aqui, nós temos aqui, nós teríamos aqui, teoricamente, materiais terrenos e o éter seria, teoricamente, material divino. Então, mais uma vez, essa divisão da matéria, ela já demonstra esse aquele maniquezo, mas essa dialética entre, essa dialética oposta de matéria e espírito, como a ciência racional e a ciência mística. Então, Aristóteles sugeria justamente isso, que toda a matéria era composta de fogo, terra, água, ar e éter. Apesar do atomismo clássico, principalmente na história moderna, ter sido descoberto na Grécia Antiga, outros povos do Oriente, do Ocidente de Oriente, principalmente na Ásia e naquelas regiões, também já se tinha uma ideia muito semelhante de Demócrita e Leucipo, aliás, no caso da Índia, China e na Pérsia. Então, aquela região tem a Árabe Saudita, Oman, Kuat, tudo mais, à direita, a leste daquela região, você já encontrava definições semelhantes, se não iguais à atomística clássica grega. Olha outra conclusão que nós chegamos. Mesmo em regiões que são distantes e incomunicáveis àquela época, ninguém ia passar o zap na Grécia Antiga mesmo, então, mesmo em regiões distantes e incomunicáveis, o ser humano sempre pensou a mesma coisa por muito tempo. Então, essas ideias do atomismo clássico grego nos foram trazidas por um poeta grego chamado Lucrécio, que escreveu um livro chamado Derrerum Natura. Na verdade, não é um livro escrito, na verdade, é uma composição poética, é um livro de poesias, Derrerum Natura. Então, essa palavra, Derrerum Natura, significa dizer sobre a natureza das coisas. Então, para vocês terem uma ideia, Derrerum Natura foi um dos livros mais estudados da época, um dos textos da Era Clássica estudados na Idade Média. Então, boa parte dos clássicos humanistas que nós temos no século XIV em diante foram todos baseados no Derrerum Natura de Lucrécio. E, a partir daí, nós temos que a descoberta de alguns elementos de alguns compostos químicos, da estrutura de forma isolada, como, por exemplo, Berzelhos descobrindo o sódio, ou um brasileiro, o cara que fez a Independência do Brasil em 1822, o Walter Benjamin, não, é o Benjamin, oh, meu Deus, espero que minha pessoa de história não me mate. Agora, não escapo o livro, depois eu lembro. Se alguém lembrar aí, por favor, por favor, me avisa aí no chat, ou fala aí para nós, porque eu esqueci completamente o do Caboclo. Acho que eu lembrei do Zé Bonifácio. Inclusive, o Zé Bonifácio era geólogo, também era químico e revolucionário, e ele conseguiu descobrir o minério que, inclusive, é encontrado nos países, mas foi o primeiro isolado aqui no nosso Brasil de açúcar. Talvez seja uma coisa para a gente falar em uma outra oportunidade. Então, desde os compostos isolados em termos de elementos ou em termos de compostos químicos propriamente ditos, ou como a cozinha, aquecimento, formação de produtos, de bens, como roupas, calçados, mesa, cadeia, tudo mais, tudo isso é uma consequência direta desse conhecimento dos antigos. Então, esses processamentos, da descoberta da pólvora, do vidro, tudo mais, essas coisas que nós temos usufruto atual deu justamente para as pessoas que anteriormente haviam descoberto antes de todo mundo. Então, é interessante ver justamente uma frase que é atribuída a Newton, mas eu acredito que seja uma frase muito mais antiga do que ele próprio, falando que se ele pôde enxergar mais longe na física foi porque ele estava sobre os ombros de gigante. É isso que acontece enquanto nós temos a química moderna, principalmente quando nós estamos tratando o século 17 em diante. Então, nós tínhamos, obviamente, que isso não é um crescimento linear, haviam altos e baixos, até o momento em que houve, digamos assim, uma revolução científica nesse período. Então, no século XVI nós estávamos falando sobre o estudo dos gases, estamos falando sobre, havia justamente o início dos estudos da mecânica clássica com Leibniz e com o próprio Newton, Leibniz na Alemanha, na verdade, no saco império germânico e o Newton na Inglaterra, no Reino Unido. Muitas outras coisas também ocorreram, então, a gente tinha o John Locke na Economia, você tinha o... Pô, meu Deus, esse é o nome do Cabo. Enfim, não somente na Química, mas também na Física, na Matemática, na própria Filosofia, na Sociologia, por exemplo, John Hume, lembrei, John Hume, justamente sobre a relação entre... a relação da sociedade e assim por diante. Então, tudo isso, todo esse caldo foi fermentando até que, em algum momento, ali pelos séculos 15, 16 e 17, houve um estouro. Então, justamente porque podemos enxergar no ombro de gigantes. Olhamos para o... atrásmente. é interessante notar da ideia do átomo antigamente. Então, antigamente poderíamos verificar o átomo como sendo uma cebola, onde nós tínhamos camadas e nós chegamos justamente... que dá para ver, né? Então, nós tínhamos uma cebola com várias camadas que a cebola tem. A gente consegue chegar até o núcleo dessa cebola. Então, essa representação do átomo antigo é justamente, de certa maneira, é o que nós temos agora. se a gente enxergar o átomo como nós conhecemos hoje, nós temos o núcleo dele, o núcleo com prótons e nêutrons, e as camadas que estão ao redor do núcleo atômico são camadas eletrônicas. Então, não é que... não é que os gregos estivessem errados, não é que eles tinham método científico, nada disso. É simplesmente conseguiram fazer o melhor que eles podiam com o ferramental que eles tinham, que era justamente a inteligência e o pensamento deles. Então, como eu falei para vocês, ainda que para nós pareça ser uma coisa antiga o entendimento de átomos na Grécia Antiga, obviamente que não é o mesmo conhecimento que se tinha naquela época da enrelação que nós temos hoje, é míster dizer que o conceito, a ideia, como eu falei anteriormente, a ideia de átomo manteve-se, que era o quê? Justamente a menor porção da matéria que a compõe. Inclusive, hoje nós já sabemos que o átomo já pode ser subdividido por conta das suas subpartículas atômicas e dentro das subpartículas atômicas existem partículas subatômicas das subpartículas, que são os bósons. a gente vê o fusoê que foi na metade da década passada melhor dizendo sobre os bósons, sobre os quarks, os tops, quartão e tudo mais. Então, nós temos a divisão, a subdivisão da divisão. Então, mais uma vez, não é que os gregos tivessem pensado errado, eles fizeram o melhor que eles podiam, que eles podiam dentro da realidade deles. e hoje nós já sabemos que a ideia permanece a mesma e essa ideia manteve-se inclusive no átomo atual e que hoje nós já sabemos que é um núcleo positivo e é circundado por uma carga negativa que tem elétrons. Então, como vocês puderam perceber, o método de pensamento grego é um método que, de certa maneira, existe até hoje, que é um método de silogismo, mas vamos falar um pouquinho disso. E o que a gente pode concluir em relação a isso? Primeiro, os gregos enxergavam a matéria. Então, eles estavam lá observando o fato. Observado o fato, tinha a descrição desse fato. Por exemplo, o aquecimento da água, a água sendo ebulida de líquido para vapor. havia descrição poética, como é o caso do Derrero Natura, mas também há uma explicação literal, textual e há outras dezenas de formas diferentes de se descrever esse fato àquela época. Então, nós tínhamos a observação, descrição e também, a coisa mais importante, segundo o Moazin aqui, em analisar esse tipo de metodologia, que é justamente a forma de pensar, a meditação. Meditação aqui não é aquela ideia do do hindu magérrimo, ensinando na cama de prego, fazendo um monte de compulsorismo. Quase um dalsim moderno. É isso. A meditação aqui é do meditário, de pensar. Pensar das relações de causa e efeito, do porquê daquilo estar acontecendo. E, afinal de tudo, nós temos a conclusão desse pensamento. o que nós temos aqui, de fato, é uma certa metodologia que, por ser uma coisa própria da filosofia, própria da tensão do pensamento, é uma coisa que existe até hoje. Nós vamos ver que essas colocações também são plenamente válidas dentro da metodologia científica. Portanto, não é que ele estivesse pensando errado. é que eles utilizavam a metodologia puramente racional para verificar como a matéria funcionava. E isso deu tão certo que um jeito gerou, e nós vamos ver mais para frente, que esse detalhamento do conhecimento gerou também a metodologia científica. Até aqui, meus jovens. Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de saber, por favor, fiquem à vontade. com isso eu vou colando aqui. Por enquanto está alterando. É, só o doguinho que está alterado. Ih, rapaz. Ainda tem um momento que eu consiga acarmar essa cachorrada aí. Bom, espero que não esteja atrapalhando. Aqui na gravação com OBS, aqui na gravação do OBS, eu coloquei uns filtros de redução de ruído. Espero que quando saia a gravação, o som saia, saia a luz. Então, eu já acho que se vocês tiverem alguma coisa aí para perguntar, para falar depois ao longo da aula, vocês podem me interromper a qualquer momento sem problema nenhum. muito bem. Então, como é que a gente poderia, em termos de raciocínio lógico, pegando aquilo que nós observamos na metodologia, se assim pudéssemos falar, do método grego de pensamento, como é que a gente poderia imaginar essa ordenação de pensamento? É justamente o que nós chamamos de raciocínio lógico. Então, existem muitas formas de raciocinar. Então, existe um método indutivo, um método... Bom, eu não sou... Como vocês puderem perceber, eu não sou exatamente um logicista, mas a matemática, principalmente, existe, inclusive, uma associação brasileira de lógica, a ABL, que são justamente as pessoas que desenvolvem o pensamento lógico, lógico, porque a lógica não é simplesmente A mais B, Deus aceita, não é agora C, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, existem muitas formas de raciocínio. Então, dentro da lógica, que é justamente o ramo da matemática e da filosofia da ordenação de pensamento, nós temos três tipos de raciocínio, raciocínio lógico. primeiro, é justamente o que nós chamamos de raciocínio dedutivo, onde existe uma coisa chamada regra pré-estabelecida. Nós temos outra coisa chamada premissa inicial, onde é utilizada até chegar a uma conclusão. Então, qual é a regra pré-estabelecida? A gente lê a regra essa daqui, na frase. Quando chove, a relva fica molhada. Hoje choveu, portanto, a relva está molhada. Então, na análise desse discurso, nós temos a regra, que é o quê? Quando chove, a relva fica molhada. Então, essa aqui é a nossa regra pré-estabelecida, ou que nós chamamos também de regra a priori. Em seguida, nós temos o quê? Hoje choveu. E é o quê? A premissa inicial. Então, premissa vem de primeiro. Então, após a regra estabelecida, temos a premissa. Então, se a premissa é hoje choveu, qual a conclusão que a gente chega? Se na chuva a relva se molha, e se hoje choveu, conclusão, a relva está molhada. Então, a relva está molhada é o que nós chamamos de conclusão do raciocínio. E o, portanto, é justamente o conectivo entre a premissa e a conclusão. Então, essa é a forma de raciocínio lógico dedutivo. E é muito comum dentro da matemática e da física, por exemplo, para determinar por exemplo, a primeira lei da termodinâmica. Também, se eu for estudar de física química, também a gente faz uma dedução da primeira lei da termodinâmica, que é justamente o que? É a lei da conservação da energia. Então, existe um princípio mostrando que dentro de um determinado sistema, ou seja, dentro de uma porção do universo que a gente está estudando, existem, não premissas, mas existe uma regra em que a energia se conserva. Então, com a premissa, desculpe, com a regra da conservação da energia, nós podemos fazer algumas, agora sim, premissas. É o quê? Uma premissa em que a energia é em forma de trabalho e a energia é em forma de calor. Trabalho é a quantidade de energia em forma ordenada, o calor é a quantidade de energia de forma desordenada, de onde surgem essas energias ou surge de um trabalho, ou seja, quando você faz a movimentação de um corpo de um lado para o outro. No calor, quando você tem uma diferença de temperatura, você sente aquela quintura passando de um canto para outro. Então, a soma das energias envolvidas no sistema é o que nós chamamos de energia interna. Então, como a energia e o sistema é constante, ela não pode ser destruída ou criada do nada. Então, não pode existir gerador de energia grátis. Então, você não consegue puxar energia se não tiver alguma substância que permita ou que haja trabalho ou que haja calor ou que haja variação de energia, porque essa energia tem que vir de algum lugar. então, essa é a relação de causa e efeito que se interconecta até, não exatamente ao infinito, mas até de uma forma indeterminada. Então, o raciocínio lógico dedutivo é muito comum dentro da matemática. Tanto que você tem uma demonstração que é dada de direta e a demonstração que é dada chamada de reversa, que também existe tanto na física quanto na matemática. que vocês vão ver quando vocês estiverem lá estudando o cálculo, principalmente se tratando de derivado, vocês vão conseguir fazer a demonstração via dedutiva direta e via dedutiva reversa. Então, quer dizer, da conclusão você chega na regra e na regra você chega na conclusão. Uma outra forma de se ter um raciocínio lógico é o chamado de raciocínio lógico indutivo, onde a regra vai ser determinada após a observação e a aprendizagem de muitos exemplos de como a conclusão segue da premissa. Traduzindo, vamos fazer outro mais discurso. A réuva ficou molhada em todas as vezes que choveu. Então, nós temos aqui esse discurso que nós chamamos de aprendizagem e pela observação. Então, nós temos um experimento que é repetido, existe uma reprodutibilidade de experimentos e qual foi a conclusão que nós chegamos? A réuva ficou molhada em todas as vezes que choveu. Então, qual vai ser o raciocínio que nós vamos induzir? Então, o que nós podemos intuir em relação a essa observação? Se chover amanhã, a réuva ficará molhada. Então, nós temos uma conclusão que se segue de uma premissa a partir de uma observação. O raciocínio lógico indutivo é uma coisa que é muito comum dentro da química. Vocês vão estudar no próximo nos próximos semestres, lá na Fundamental 2 e também na química analítica qualitativa, uma coisa chamada equilíbrio de precipitação. Então, o que é isso? Precipitação significa dizer um sal pouco solúvel. Então, qual é a já adiantando um bocado aqui, mas eu acho que, por exemplo, é interessante, nós temos aqui este cara aqui que nós chamamos de cátion prata. Cátion porque ele tem uma carga positiva. Esse cara aqui nós chamamos de ânion. Nós chamamos de cloreto. Existe uma razão de ser para chamar de cloreto. Nós vamos ver isso mais adiante. Então, nós temos o cátion prata, o ânion cloreto vai formar um composto insolúvel que nós chamamos de cloreto de prata. Você faz aqui, nos laboratórios da Uxidialegre, engana coisinha de nitrato de prata com o cloreto de sódio, vai estar lá o cloreto de prata. Ele é insolúvel de cor branca e que escurece com a luz. Então, a radiação etromagnética do Sol entra em contato com o cloreto de prata e ele decompõe o cloreto de prata formando prata metálica e um cloreto. Então, faz esse negócio aqui, você vai para o Tocantins, vai dar a mesma coisa, você vai para o Ceará, dá a mesma coisa, você vai para o Antártida, dá a mesma coisa, você vai para o Pó Norte, dá a mesma coisa e assim, de forma indefinita. Com a conclusão que nós chegamos, se houver prata com cloreto, vai formar cloreto de prata invariavelmente. Então, isso é uma forma de raciocínio lógico indutivo. Então, o que é isso? É interessante, um caso que vocês talvez não lembrem, pelo menos para a maioria da molecada dessa geração após os anos de 2000, mas eu lembro bem, quando eu era criança, eu vi um caso que me deixou estarrecido, que era o caso do chamado Prédio Palácio 2, lá em Copacabana. inclusive envolvia lá um engenheiro que era deputado federal chamado Sérgio Nair. Então, qual era o problema que havia no Palácio 2? Era um prédio que tinha muitas inconsistências estruturais e, além disso, o material que era utilizado era de segundo ou de terceira linha. Então, você tinha praticamente um prédio se desmuchando sozinho. E boa parte daquela matéria, daquele material que foi feito esse prédio praticamente ruiu em poucos meses. Então, houve aí uma coisa muito tenebrosa que todos nós, naquela época, nos anos 90, assistíamos atônitos a isso. E como se trata de areia da praia, que infelizmente aquele negócio foi construído, areia da praia tem o quê? Tem maresia. Então, o que é a maresia? Nada mais é do que a quantidade de sais marinhos que fica em suspensão na beira-mar. Então, qual é a conclusão que se chegou àquela época que tinha maresia? Porque fizeram um teste com cloreto. Então, pegaram um pouquinho da areia que foi feita, do material que foi feito o prédio, fizeram lá um preparo de amostra, pingaram lá um pouco de nitrato de prato e aí o que aconteceu? Precipitou cloreto a rodo, significando o quê? Que tinham sais que estavam impregnados no material do prédio. Então, o que significa dizer na prática? Se nós temos o cloreto, o cloreto é um dos materiais mais corrosivos que existe. Então, se nós temos corrosão, corrosão do concreto, corrosão de pasturas metálicas, e na que metálicas leia-se ferro, nós temos a formação da ferrugem. E o que acontece com a ferrugem? O ósseo de ferro, que é o Fe2O3, ele tem uma estrutura química maior do que o ferro metálico. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma compactação atômica dentro da estrutura do prédio. Então, o que vai acontecer? Você começa a ter o desplacamento das placas. desplacamento das placas não é redundância, tá? Então, você tem desplacamento concreto por conta de ferrugem. Mas, vocês verem, na próxima vez que vocês deram uma olhada nos prédios por aí, deem uma olhada naquele filetinho, naquela mancha que sai do prédio e observem se tem uma cor amarronzada. Se for, aquilo lá, nada mais é que corrosão causada por infiltração de água. Pode ser por conta de cloreto, pode ser por conta de outra substância, mas com 200% de certeza que está tendo corrosão justamente por infiltração por via úmida. Então, mais uma vez, a análise que eu fiz sobre estrutura de corrosão utilizou raciocínio lógico de forma indutiva. Uma coisa que vocês vão usar ao longo da vida de químicos profissionais que vocês serão no futuro. Então, nós temos também um tipo de raciocínio lógico chamado de abdutivo, onde a premissa é determinada a partir do uso da conclusão e a regra para defender que a premissa poderia explicar a conclusão. Parece um trava-língua mental, mas nada mais é do que a consequência que nós vimos no tipo de raciocínio anterior. Então, por exemplo, quando chove, a régua fica molhada. o fato que nós temos é que a régua está molhada, então deve ter chovido. Então, fazendo mais uma vez análise do discurso, nós temos o que? Quando chove, a régua fica molhada. Então, essa por si só já é uma premissa. Então, qual a observação que eu tenho? a régua está molhada? Então, para a conclusão que eu chego, diferentemente do raciocínio lógico indutivo, nós temos aqui uma dúvida dentro do raciocínio lógico adutivo. Então, deve ter chovido. Então, nós temos aqui um efeito de dúvida. E, se a gente pensar bem, voltando ao exemplo da corrosão, pode ser que aquela corrosão daquela estrutura metálica interna de um prédio, por exemplo, então, eu moro aqui pertinho da UFSA e eu vejo, quando dá uma chuvinha aqui, eu vejo a ferrugem escorrendo pelas paredes. Então, pode ser que tenha sido simplesmente água da chuva? Provavelmente. Ou, poderia ser um problema de encanamento de infiltração causado por má redação da tubulação de água do prédio? Provavelmente. Por quê? Porque nós temos esse cara aqui, o hipoclorito. Então, o hipoclorito, ele é justamente o componente que está na água potável. Por que na água potável? porque a adição de cloro em forma de cloreto, ele é bactericida. Então, forma-se uma reação química que nós chamamos de desproporcionamento. Então, forma-se gás cloro. Então, nós temos, se eu não me engano, se eu lembrar bem, mais ou menos é assim. Então, você tem aqui um meio levemente ácido, então, a formação de gás cloro. Então, o cloro, aí tem uns cloretinhos também no meio. Se eu bem me lembro, é isso, mas depois, se quiser, a gente pode verificar depois. Então, você tem formação de gás cloro, que é o gás cloro mesmo, aquele gás esverdeado que existe, que a gente consegue sintetizar. E aí, olha só ele aqui, cloreto. Então, apesar do percentual de cloreto ser um tanto menor como na maresia, como na água do mar, nós estamos tratando aí de quantos por cento? É 3.5% de salinidade. Então, significa dizer que a cada 100 ml de água, eu tenho 3.5 gramas de alguma substância salina, pode ser coisa de magnésio, pode ser de sódio, sulfato de sódio. Então, imagina todos os sais que podem existir no mar, eles vão estar justamente nesses 3.5 gramas aproximadamente. Aí, vamos voltar para o pédico da UFSS. Então, apesar da concentração de cloreto ser um tanto baixa em relação à água do mar, à saguidade marítima, nós temos uma outra coisa que é justamente a recorrência da umidade. Então, a umidade vai sendo lançada de forma paulatina e a água que tem pouco cloreto vai entrando em contato com a estrutura predial, com concreto, com a viva de aço, com a instalação elétrica e assim por diante. Agora, imagine ambos os desafios que estão acontecendo e não havendo uma medida protetiva ou uma medida que não é remediativa, é de manutenção. Então, quando não há manutenção de um prédio, a tendência é que ele sempre irá ter algum problema estrutural sério. Então, não pela concentração, mas pela recorrência é que podemos ter também corrosão nesses prédios. Então, o adutivo é um caso especial de raciocínio indutivo porque há um início de dúvida, porque pode haver uma outra forma daquele evento ter acontecido que é necessariamente posto pela premissa. Então, na frase quando chove a régua fica molhada, a régua está molhada, portanto, deve ter chovido, mostra bem isso. Porque, qual é a nossa premissa? Quando chove a régua fica molhada. Mas, nós não sabemos se choveu ou não. Então, a régua está molhada, então, provavelmente deve ter chovido ou então, provavelmente alguém deve ter avoado as plantas ou alguém deve ter jogado um baldeado e assim por diante. Então, vocês podem perceber o raciocínio adutivo que é um caso particular do raciocínio indutivo. Certo? Até aqui, gente, dúvidas, perguntas, alguma coisa que vocês gostaram de perguntar, um questionamento. Estão conseguindo entender? Não é uma coisa assim, trivial, rápida de entender, mas, vocês têm alguma coisa a falar ou não? professor, suas aulas ficam gravadas? Sim, 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 sem dúvida. Muito bem. Bom, eu falo demais, mais... Oi, tira-líria. Não, fala, fala, fala. Oi, desculpa. Pode falar. No final da aula, quando o céu estiver saindo, eu posso falar com o senhor por um instantinho, por favor? É claro, claro, Jonas? Claro? Beleza. Obrigada. Nada. Bom, como eu dizendo, eu falo demais, às vezes eu me empolgo falando, mas vocês estão, vocês têm carta branca para me interromper a qualquer momento e pedir para ir mais devagar ou para repetir o que eu estiver falando, porque, se deixar, eu desembesto aqui e falo sem parar, tá? Eu peço que se vocês tiverem alguma coisa para me interromper e que, de fato, seja importante, como esse caso que eu estou falando, vocês têm aí todos os poderes de greco do mundo, tá? Continuando. Muito bem. Então, nós vimos uma forma de raciocínio, que é o raciocínio lógico, e agora nós vamos ver como que podemos fazer o encadeamento dessas, dessa forma de raciocínio, que é justamente o silogismo. Muito bem. Então, o que é o silogismo? É um termo que foi cunhado por Aristóteles para chegar a uma conclusão deduzida a partir de premissas. Então, lembra que nós falamos de premissas quando a gente estava falando sobre raciocínio lógico. Então, segundo o Aristóteles, quando nós temos uma conclusão a partir, uma conclusão dedutiva a partir de premissas, nós temos a argumentação lógica aí, desculpa, uma argumentação lógica perfeita. Por quê? Como diziam os escolásticos na Idade Média, tercium non datur, ou seja, não há terceiro caminho quando se trata de um silogismo. Então, o silogismo, ele é um tipo de argumento dedutivo, já vimos falado, esse raciocínio lógico dedutivo, onde três proposições são declaradas ou são declarativas, se enunciam e se conectam de um modo que a última proposição é uma conclusão lógica direta das duas anteriores. Então, como conseguimos fazer a correlação dessas proposições? Então, nós temos uma premissa maior, uma premissa menor, em seguida uma conclusão. exemplo primum, exemplo primeiro, todos os seres racionais são mortais. Essa é uma premissa maior. Então, vocês podem perceber, essa premissa maior abrange toda e qualquer situação existente no mundo. Então, vamos para a premissa menor. Todos os filósofos são seres racionais. Então, nós estamos tratando filósofos como seres racionais. Então, é uma premissa menor. Conclusão, se todos os seres racionais são mortais e se os filósofos são seres racionais, logo, todos os filósofos são mortais. Então, nós temos a premissa maior que se interconecta com a premissa maior, e aí nós temos a conclusão. Premissa maior com a premissa menor é igual à conclusão. Agora, tratando-se de química, todos os sais contendo nitrato são solúveis em água, premissa maior. Então, o que é o nitrato é esse bichinho aqui, NO3-, ele é o ânion derivado do ácido nítrico. Também nós vamos ver isso mais adiante. Então, todos os sais contendo nitrato são solúveis em água, que é a premissa maior. Nitrato de sódio é um sal que contém nitrato, premissa maior. Qual a conclusão então que a gente chega? Nitrato de sódio é solúvel e água, de fato, é o que acontece. Então, vocês podem perceber que não tem nada de extraordinário no que nós estamos falando aqui, é uma coisa que já nos é comum há bastante tempo, então, o que nós vamos fazer aqui é simplesmente sistematizá-la dentro da metodologia científica que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, uma outra coisa importante dentro da filosofia é justamente alguns princípios, os dois principais são o princípio da identidade e o da não contraguição. O que é que significa dizer o princípio da identidade? Diz que o ser é o que ele é. Então, o que é uma pedra? É uma pedra. Uma pedra é uma pedra, um queijo é um queijo. Não posso fatiar uma pedra para fazer um hambúrguer, não posso fazer um queijo, não posso pegar um queijo para calçar o meio fio. Então, existe aí uma 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 colocação das coisas conforme a sua própria natureza, como nós já havíamos falado no comecinho da nossa aula. Já o princípio da não-contradição diz que o ser não pode ser nem não ser ao mesmo tempo e sob as mesmas circunstâncias. Então, acabei de falar isso sem querer, né? Eu não posso utilizar uma pedra com uma fatia de queijo para um hambúrguer, eu não posso utilizar um queijo Minas para fazer o calçamento de meu fio, porque são coisas que têm natureza diferentes. Portanto, é importante entender que os princípios da identidade da não-contradição fazem parte também dentro da ciência. Tudo bem até aqui? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Vocês estão conseguindo entender? Imagino que a coisa esteja um tanto abstrata, mas eu estou me esforçando para tentar trazer a realidade. Então, até aqui. Alário, Helps, Batráquio. Pronto. Ó, mais uma vez, se vocês estiverem perdidos na aula aí, vocês me interrompem a qualquer momento, vai ser um prazer atender, tá? Então, continuando, dando um salto monumental na história, ainda mais tratando de metodologia científica, vamos falar aí dos caboclo altamente marromeno dos séculos 16 e 17. Então, nós temos nada mais nada menos que René Descartes, que fala sobre o cartesianismo, né? Cartesianismo. Nós temos também o Sir Francis Bacon e Isaac Nilco, desculpe, Isaac Nilco, que fizeram os três, mas não somente eles, mas eles foram os principais, a tratar da metodologia científica. Então, eu diria que foi René Descartes que fez esse tipo de aplicação das coisas que se sabia até o momento, via o análise do discurso. Aliás, é o nome do livro dele, análise do discurso de método, né? Muito bem. Claro que a coisa mudou muito dessa época para cá, mas, mais uma vez, é importante que vocês entendam que a ideia da coisa foi preservada ao longo dos séculos. Então, são esses caboclo aí que nos trouxeram esse tipo de raciocínio em termos de ciência que é a metodologia científica. Mais uma vez, a metodologia científica é importante, mas ela não é a única. A metodologia científica, de fato, resolve muitos problemas, muitos problemas, mas é a única forma de enxergar o mundo. Então, não vejam a ciência como sendo uma coisa absoluta, mas sim uma coisa que é, pela sua própria natureza, uma coisa relativizada. Por exemplo, o prêmio Nobel dos anos 50, não lembro agora a data, foi sobre a lobotomia. Você já deve ter ouvido falar disso alguma vez na vida. O prêmio Nobel de medicina dos anos 50, não lembro exatamente a data, foi sobre a lobotomia, que era o quê? Simplesmente a remoção de um dos lobos cerebrais para tratamento de esquizofrenia. Então, percebam, quem é o neurocirurgião louco de pedra, doidão das ideias, que vai inventar de propor lobotomia para algum tratamento psiquiátrico? ou vem dizer aqui uma aluna do do Carl Jung, chamada da batada brasileira nossa armaria três vezes, chamada Nise da Silveira, ela fazia o tratamento de pessoas esquizofrênicas, não por uso de ferramentas tão degradantes como a lobotomia, mas sim pelo uso da arte. Então, pinturas, música, escrita, era uma forma da pessoa que sofria e que sofre de esquizofrenia, inclusive a metodologia da Nise da Silveira, que é o nome da fundação Nise da Silveira justamente para isso. Então, essa jovem fez uma coisa espetacular em termos de ciência psiquiátrica e foi justamente, se não paralelamente aos medicamentos, essa aplicação de outros médicos não invasivos e não medicamentosos foi uma revolução dentro da psiquiatria. Então, vejam vocês a importância que é não fazer essa absolutização da ciência, porque ela não é por si absoluta. Eu poderia falar sobre horas e horas a fio, sobre muitos e muitos exemplos na história, justamente que a ciência determinava uma coisa, mas que era uma coisa simplesmente aberradora, uma coisa simplesmente contrajante. Mas, isso são tópicos para uma aula de história da ciência, nós estamos aqui, estamos num curso de química fundamental, infelizmente, não dá para falar todas as coisas que nós gostaríamos. Então, continuando. Então, qual é o processo da metodologia científica que nós temos hoje? Primeiramente, nós temos a observação experimental, temos a formulação de uma questão baseada nessa observação que vai gerar uma hipótese. Então, essa hipótese vai ser testada, em seguida haverá a validação dos dados. Por exemplo, vamos aqui para um experimento que nos é muito comum todo dia de mãezinha cedo, nosso ritual do café da manhã, que é botar uma coisinha de açúcar no café. A gente sabe que o café, de fato, perdão, o açúcar, na verdade, é uma composição de dois carboidratos, que é a glicose e a frutose, que forma a sacarose, ou sucrose, e que ela é muito solúvel em água. Então, a gente está observando, isso é uma coisa que todos nós fazemos isso, não somente, obviamente, no café da manhã, mas em qualquer âmbito de cozinha, desde temperar a tempera de alimentos, há certos tipos de alimentos que podem ser tratados com xarope de sucrose, molhos, certos tipos de compotas e tudo mais, podem ser e utilizam de fato sucrose, ou certos molhos, com um certo espessamento, usam um pouquinho de outros carboidratos, como é o caso do amido. Então, vamos focar aqui na sucrose. Então, a gente percebe e a gente sabe que a sucrose é muito solúvel em água. Então, beleza. A observação que nós tivemos foi que a sacarose é solúvel. Então, vamos, vamos, como diria um professor meu de geografia lá do Finado Colégio Evolutivo em Fortaleza, vamos usar nossa inteligência que Deus quase nos deu. Um abraço, professor Gideone de geografia, saudade das suas aulas. Então, vamos questionar sobre o que nós vimos. A água, desde sempre, é considerada um solvente universal. por que solvente universal? Porque é capaz de dissolver uma boa parte das substâncias existentes na natureza. Nem tudo é solúvel em água, mas, pelo menos, aquelas coisas que nos são importantes a gente considera um solvente universal. Basta pensar quando você faz um suco, faz um suquinho maracujá, você percebe que não tem somente a parte solúvel do maracujá, mas também a parte insolúvel, que é o que? aquela corzinha amarela, que é o corante natural, que tem um nome engraçado, é... Antocianina, é uma corzinha característica, a molécula característica de algumas frutas. Então, aquele amarelinho ali é uma antocianina, se eu não me engano. Ou, você tem o próprio carboidrato natural das frutas, como a própria... a própria frutose, como já sugere, da fruta, o carboidrato da fruta. Então, frutose. E assim por diante. Então, beleza, a gente percebeu que a água é um solvente universal, entre aspas, né? A água é um líquido, açúcar e é um sólido. Então, se nós temos a premissa maior, a água é um solvente universal, né? Dissolve sólidos, líquidos e gases, por exemplo. Açúcar é um sólido. Então, açúcar, sendo um sólido, é dissolvido em água? Sim. Mas, qual é o motivo do açúcar ser dissolvido em água? É aí que entra a investigação científica. Então, percebendo que a metodologia científica, ela tem um fim, que é analisar um fenômeno e entender a partir de premissas previamente estabelecidas, nós chamamos isso de curso de química, de física, de matemática, de geografia, de história e tudo mais, para entender esse fenômeno. Então, na verdade, o curso de química nada mais é do que um curso com vários e vários e vários e vários modos de raciocínio lógico em um determinado tópico. É em fisicoquímica, em analítica, em orgânica, em inorgânica, e que, quando juntados, nós temos um corpus, que é chamado de licenciado em química, ou bacharel em química, ou engenheiro químico, ou farmacêutico, e assim por diante. Então, o grande X da questão é qual é o motivo do açúcar ser dissolvido em água segundo os nossos conhecimentos. E aí, nós vamos formular uma hipótese. E qual é essa hipótese? Após a investigação sobre as propriedades da água, verificou-se que ela é um líquido com características polares e com formação de ligação de hidrogênio. Nós vamos ver isso com bastante calma. Então, por enquanto, vamos ficar com isso. Então, o que significa dizer? Característica polar que forma polos elétricos, tem cargas positivas e cargas negativas. E a água tem uma característica que é formar a ligação de hidrogênio, que é uma forma de ligação polar. Então, se a água, mais uma vez, raciocínio lógico, se a água possui uma característica polar e ela é dissolvida pela água, qual é a premissa menor que falta nessa correlação lógica? Que a probabilidade do açúcar também ser uma substância polar que forma ligação de hidrogênio também é verdadeira. Então, qual é a composição química da sacarose? Ele é um oligosacarídeo, ele é a junção entre dois carboidratos, que é a glicose e a frutose, forma-se uma reação chamada reação de hidrólise e forma-se um dímero de glicose e frutose. Nós chamamos isso de sacarose. Então, qual é o experimento que a gente pode fazer nesse nível de observação? Aí que entra nossa querida amada e da latada salve salve química computacional. Então, vocês estão vendo aqui alguns cálculos, na verdade, alguns resultados de cálculos computacionais que eu fiz no meu computador e olha só que legal que aconteceu. Aqui nós temos a sacarose e aqui nós temos a água. O nível de cálculo que eu utilizei, obviamente, eu não fui muito longe, eu não utilizei muitos recursos do software que eu utilizei para esse tipo de cálculo, mas é importante mostrar que a água, de fato, possui essas ligações de hidrogênio porque a IPAC, ela recomenda, quando nós temos os modelos moleculares, ela recomenda que coloquemos as cores características de cada elemento. Esta bolinha vermelha representa o oxigênio que é vermelho e esta bolinha branca é o hidrogênio que é o polinho de cor branca. Então, a água tem dois hidrogênios e um oxigênio, aqui a carinha da água. Muito bem, a água forma polos. Por quê? Porque o oxigênio e o hidrogênio tem uma alta diferença de eletronegatividade. Também nós vamos ver isso. O oxigênio puxa para si cargas negativas e o hidrogênio fica em carga positiva, porque existe uma coisa chamada princípio da eletroneutralidade. Então, a quantidade de carga de um lado positivo tem que ser igual a outra quantidade de carga negativa. A gente vê esses negócios amarelos, essas linhas, representando justamente as ligações de hidrogênio. Então, são ligações polares e nós chamamos de ligações de hidrogênio. Então, nós fizemos o experimento computacional, nós observamos isso na água. Agora, vamos para a sacarose. A sacarose também tem oxigênio e tem hidrogênio. Portanto, forma o quê? Pode formar uma ligação polar com ligação de hidrogênio. E adivinha só o que aconteceu. em alguns pontos da molécula, nós temos justamente essas ligações de hidrogênio. Então, se separados, se juntas são irmãos, então, imagine irmãos. Então, eu não lembro mais da piada, mas, enfim, acho que vocês entenderam. Mas, de qualquer maneira, nós temos aqui a sacarose com ligação de hidrogênio e água com ligação de hidrogênio. O que acontece se eu juntar as duas? Nós vamos ter exatamente isso daí. Nós temos moléculas de água que interagem diretamente com oxigênio e hidrogênio que estão na molécula de sacarose. Conclusão que nós chegamos. Sacarose é polar e é por isso que interage com a água. E aí, quando a gente faz o tratamento dos dados, que é nada mais do que a análise, fazer a análise dos dados que nós obtivemos nesse caso computacionalmente, é que a gente chega em relação ao tratamento de dados. Tanto a molécula de água quanto a molécula de sacarose formam ligação de hidrogênio. Então, foi o que nós vimos dois slides atrás. Quando a água e a sacarose entram em contato entre si, também formam ligação de hidrogênio. Foi exatamente o que nós vimos no slide passado. Conclusão. a solubilização do açúcar ou da sacarose ocorre pelas ligações de hidrogênio entre água e açúcar. Então, essa é a conclusão que nós chegamos até aqui. Certo? Então, com isso daqui, nós chegamos aí à conclusão do porquê que a sacarose interage com a água e por isso ela dissolve. Até aqui. Dúvidas? Perguntas? uma coisa que vocês gostariam de perguntar, por favor, fiquem à vontade. Estou bem até aqui? Sim, professor, por enquanto, eu tenho. Então, muito bem. Na aula que vem, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, na aula que vem, nós vamos fazer alguma materialização, perdão, com o porquê, sobre o raciocínio lógico, vamos ver as relações de proporcionalidade. Não tem somente regra de 3 dentro das relações de proporcionalidade, mas, com certeza, essa é a mais importante de todas. E também nós temos uma outra ferramenta importante que é o percentual. Então, é... Então, é... regra de 3 é uma coisa importante, mas também ela não é tudo. Então, é... mais uma vez, é importante que vocês possam observar isso tudo. Então, vamos, na aula que vem, falar sobre a parte matemática da lógica, que é também muito interessante, acho que vocês vão gostar, certo? Então, meus jovens, muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Vou aqui, então...